Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo aqui no canal da Alan Pereira Hoje eu venho trazer um vídeo pra vocês, né? Tive muito tempo sem gravar, né? Muito felizmente, sem tempo Mas hoje eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês Quero passar pra vocês a novidade que eu conquistei, né? Graças a Deus E, manos, vim também pra dar uma dica a vocês Qual suplementação ajudar você a emagrecer Você quer perder peso Perder a 10 a 20 quilos, né? Uma trajetória, cara Não vou dizer que você vai perder 10 quilos em um mês Porque isso vai ter que ter a sua consciência naquilo Dieta, treino, cardio, né? Tudo isso influencia Vou mostrar pra vocês aqui na minha lojinha O suplemento que vai te ajudar bastante a perder gordura, beleza? Então já se inscreve no canal Deixa o like, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, beleza? A galera tava me pedindo em peso pra gravar vídeo Porque eu tava sem trazer vídeo, realmente Fiquei bastante tempo Mas hoje eu vim trazer pra vocês Um vídeo top, né? E apresentar minha lojinha pra vocês E vou mostrar pra vocês os suplementos que eu usei Que eu tenho aqui em mãos Que eu até hoje uso Que me ajudam nessa fase de perder peso Como vocês sabem, né? Eu tenho que manter a minha dieta Senão eu engordo novamente E eu não quero isso Então por isso eu Continuo com a dieta Mas treino pesado Querendo massa muscular, né? Mas é isso aí Desculpa por não trazer vídeo pra vocês sempre, né? A correria tá muito grande Agora depois que eu botei essa lojinha Tá muito grande a correria Mas sempre que der Eu trago vídeo pra vocês Dicas de suplementação Dicas de qual Suplemento é melhor Para uma coisa ou para outra Então muita gente se engana E a galera acha que Pra emagrecer É preciso tomar um hipercalórico O hipercalórico é um Suplemento à base de carboidrato Bastante carboidrato Bastante gordura Claro, tem a proteína A proteína ajuda você a emagrecer Só que o excesso de carboidrato O excesso de gordura não ajuda Só vai prejudicar E você só vai engordar Só vai engordar no sentido de Ganhar gordura, certo? Hoje eu vim trazer pra vocês Aqui um suplemento top Pra vocês aí que querem Perder gordura Vou gravar pra vocês Então galera Vamos falar sobre o primeiro suplemento Que eu comecei a tomar Antes Antes não, né? Quando eu comecei A minha trajetória de emagrecimento Esse bichinho aqui Me ajudou bastante Claro, não foi dessa marca Mas é a base de cafeína Ou seja, pura cafeína Eu comecei a tomar 420mg por dia Essa aqui tem 210mg por cápsula Certo? Eu indico a vocês Que não comecem com 420mg Porque é uma dose muito alta Eu comecei porque eu sou louco, mano E é isso aí Mas eu comecei com 420mg Essa aqui é 210mg Eu uso ela hoje Dessa daqui eu uso ela hoje Mas porém ela vem 210mg por cápsula Eu tomo duas cápsulas ao dia Que vai dar o que? 420mg Por dia de cafeína Esse bichinho aqui vai ajudar você A aumentar seu metabolismo Aumentar seu gasto calórico Ou seja Como vocês sabem Para emagrecer É preciso ter Déficit calórico Ou seja, você Gastar mais calorias Do que consome Esse bichinho aqui vai te ajudar nisso E vai te dar força Gás no seu treino No seu cardio Beleza? Então galera Eu já falei pra vocês Sobre esse bichinho aqui É um suplemento muito top Pra quem quer perder gordura É a base de cafeína Claro, tem um suplemento que vem a base de alanina Taurina Mas esse não Esse aqui é só cafeína pura Ou seja É aquilo que eu disse Ele vai aumentar seu gasto calórico Aumentar seu metabolismo E fazer você ter um gasto calórico absurdo E transformar suas energias Em Transformar suas gorduras em energia Pra você poder gastar elas De acordo com a sua dieta Ou seja O déficit calórico Vai te ajudar bastante Esse suplemento que foi o primeiro que eu tomei No meu processo de emagrecimento Claro O primeiro suplemento da minha vida Que eu tomei foi esse Caffeína Eu tomava duas cápsulas dessa Só que no outro que eu tomava Não era essa marca Mas ela vinha 420mg pura por cápsula Esse aqui vinha 210mg por cápsula Então pra dar o que eu tomava Dessa daqui tem que uma duas Certo? Que vai dar 420mg Então Pra você aí que quer começar a emagrecer Indico bastante esse bichinho aqui Certo? Porque ele vai te ajudar em tudo isso Que eu falei Agora vamos lá Pra segunda dica E o segundo suplemento Que eu já tomei Que me ajudou bastante a emagrecer Essa bichinha aqui galera Me ajudou bastante Criatina Quem passou pra mim Foi no dicionista Quando eu comecei no dicionista Claro Eu comecei desde o início Fui com no dicionista Mas ele me passou Isso aqui depois De um certo tempo Que eu perdi gordura Qual o objetivo Desse bichinho aqui? Eu comecei a treinar Na academia Como vocês sabem Antes Eu não fazia academia Era só o cardio Então quando eu comecei a treinar Ele resolveu passar essa bichinha Pra mim E aí com o passar dos tempos Eu fui estudando sobre ela E descobri que essa bichinha aqui É muito importante Pra quem quer emagrecer Eu não sei porque Ele não passou no começo do projeto De quando eu comecei a emagrecer Porém Eu acho que ele deveria passar Do começo Certo? Mesmo que seja em dosagem baixa Porque isso aqui É bastante usado A galera diz Ah a galera tem um defeito Que bota na creatina Dizem que ela engorda Mas não rapaziada Ela não engorda Certo? A creatina ela age na sua força Ela age na sua força muscular Da resistência No seu treino Então ela ajuda bastante Fazer você ter força Treino no seu Cardiomusculação Ajuda bastante Até hoje eu tomo dela A creatina É muito top Isso aqui é um aminoácido Ou seja Ela é uma proteína Claro Porque ela é uma proteína Da carne Mas a galera usa bastante Até hoje os atletas Também usa Porque ela dá muita força Hoje eu tomo 10 gramas Mas quando eu comecei Eu comecei a tomar 3 gramas Certo? A rapaziada tem um mito aí Que essa bichinha aqui Engorda Mas não Ela não engorda Ela só te ajuda a emagrecer E a ganhar massa muscular Também em ambos Certo? Depende da dosagem Que você toma Depende da quantidade De água Que você toma Por dia Porque rapaziada Eu tomo 10 gramas Dessa bichinha Como eu tomo 10 gramas Claro Não é muito Porque eu já vi Muita pessoa Muita atleta Tomar 10 gramas Por dia Dessa bichinha Mas como você Toma 10 gramas Você tem que aumentar A sua água Por dia Certo? A gente tem que tomar água E a gente que faz dieta Treina pesado Faz cardio Precisa tomar água Principalmente a gente Que toma creatina Certo? Aí vem a dúvida Creatina Junta retenção Como muita gente diz Ah Muita gente diz que é retenção É gordura Mas o que é realmente Que ela faz? Ela não faz isso Rapaziada Nem que você tome De 30 gramas Por dia Você tomando água Só vai te ajudar Certo? Começa a tomar Essa bichinha aqui Vale a pena Começa a tomar água De lá embaixo 33 gramas Por dia Não tem hora específica Para você tomar ela Você tem que tomar ela Todo dia Toda 24 horas Antes Até depois Você dormir Você precisa tomar ela Porque ela age no seu sangue É como se ela tivesse um choque E quando esse choque acabar Ela não funciona mais em você Por isso que muita gente toma Diz Ah Usei um mês Fiquei 15 dias parado E não sentir mais força Eu pensei que ela agia Tá ligado assim Muito tempo Na minha hora Tá no sangue sempre Por isso que você tem que tomar ela Todo dia Beleza? Esse aqui foi o segundo suplemento Que eu tomei Com a cafeína Agora rapaziada Vamos para os terceiros suplementos Whey 100% Comecei a tomar esse Whey aqui Whey concentrado Depois de tempos Claro Nesse tempo eu não sabia O que era o Whey Eu simplesmente ia lá Na loja de suplementos Sem saber E também o cara que vendia Não me explicou Sobre a questão De quantidade de carboidrato Como vocês podem ver aqui Carboidrato 4.8 gramas O que eu comprei No primeiro O primeiro Whey que eu comprei Ele vinha com 20 gramas De carboidrato Pra vocês terem ideia É quase o triplo desse aqui Então Se você compra um Whey Que tem o nome de Whey Na frente aqui Por exemplo Tem desse bichinho aqui Que vem só Whey Esse bichinho Que vem só o nome Whey Da Integral Métrica Ele parece um Hipercaloro Porque ele tem mais Carboidrato Do que proteína Certo Então Depois de um tempo Foi que eu percebi Que eu comprei O Whey errado Então Pra você aí Que quer comprar o Whey Primeira coisa Que você vai olhar No Whey Quantidade de proteína Tá vendo aqui 20 gramas de proteína E você vai Na tabula nutricional Dele E você vai ver aqui Valor energético Carboidrato Esse carboidrato Se ele tiver Mais de 10% Pessoal Pra você Que quer emagrecer Não é ideal Certo O menos de carboidrato Possível É melhor Pra você Que quer emagrecer Pra quem tá Em off Season Que quer ganhar Massa muscular Usa bastante Ipercalórico Claro Aquela pessoa Que não tem tendência A engordar A ter A reter um pouco De gordura No corpo No processo De ganho De massa muscular Certo E esse bicho Me ajudou bastante Também De forma rápida É que se vocês Quiserem um vídeo Explutando sobre Cada suplemento Sobre cada detalhe Sobre ele Eu vou tá fazendo Deixa nos comentários Certo Qual a função do Whey Você treina pesado Pra caralho Vai lá e rompa Sua fibra muscular Você sabe Quando você treina Claro Rompe sua fibra muscular Aí você vai jogar No pós-treino Ele é como se recuperasse O seu A sua fibra Ajudasse a se recuperar Mais rápido A sua fibra muscular Claro Se você treinar E não ingerir proteína Seu corpo vai evoluir Mas não tanto Com aquela pessoa Que usa proteína Que usa Whey Concentrado Certo Ou Whey concentrado Tem o Whey isolado Tem vários tipos de Whey Certo Mas esse bicho Foi o que mais me ajudou Então é isso A peça de errada Esse foi Esse foi o suplemento Que eu mais usei No meu processo De emagrecimento Me ajudou bastante Pra você que tem dúvidas Sobre suplementação Sobre dieta Deixa nos comentários Que eu vou estar fazendo Um vídeo exclusivo De perguntas e respostas Pra vocês Ajudar você Tamo junto Se inscreve no canal E desculpa pelo tempo Que eu fiquei sem gravar vídeo Mas realmente foi tempo Beleza pessoal Tamo junto Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Rapaziada É nóis Tchau Obrigado.